Porque dá um real, né? Valeu, meu joelho. Obrigado, viu, cara? Desculpa o desabafo. Oi? Foi duas, mas é isso, tá certo? Não foram duas? Então, mas é a primeira impressão. Mas a primeira impressão não é a que fica, pô? Não, pô, rapaziada. Agora tu me fez confusão, pô. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Galera, a parada é a seguinte, pra quem não me conhece, eu me chamo Claudio Camaro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, já sabe qual que é a ladainha, né? Como sempre falo aqui. Se inscreve no canal, clicando no botãozinho, inscreva-se aqui embaixo, aí do lado de frente de banda, sei lá, procura o botãozinho, inscreva-se. Galera, preciso da força de vocês. Se vocês curtem esse trabalho aqui, galera, curtem as pegadinhas dos vídeos que eu faço aqui e trago pro canal, se inscreve, compartilha com os amigos. O outro canal lá, você que é novo aqui, enfim, se não viu ainda, não escutou eu falando, outro canal lá. Eu tive um problema com o canal seríssimo, então, a partir de agora, eu vou postar todas as pegadinhas, todas as zoeiras aqui nesse canal, beleza? Então é isso aí. Segue meu parceiro, vai de guerra lá, Cremio Suílio, que tá me dando uma força tremenda. Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, o link na descrição. Segue ele lá também. Então é isso aí, sem mais conversa fiada, vamos ver o que é que vai dar esse baratinate aí. Você tira só da parte de trás aqui, tira duas impressões, por favor. Só da parte de trás, da parte de trás. Isso, da parte de trás. Duas impressões, por favor. Duas, duas impressões. Isso. Só da parte de trás. Só da parte de trás. Quanto é que é, meu querido? Um real. Valeu. Muito obrigado, viu? Aqui, ó. Oi? Mas a primeira impressão não é a que fica? Não. Oi? Não entendi. É a sua. Mas não sou, eu pedi duas. Então. Mas a primeira impressão não é a que fica? É, pô. Poxa, eu não entendi nada. Agora você... Agora você me fez confusão. Mas a primeira impressão não é a que fica? A primeira impressão não é a que fica? Tá certo, pô. Chegando aqui agora. Eu vou tirar aqui agora. Duas, né? Beleza. Pronto, já cheguei. Pronto, já falou. Já falou. Você já falou. Chega. Pronto. Você manda áudio, liga. Pelo amor de Deus. Já tô aqui já. Vou tirar. Duas, né? Certo. Pronto. Com licença, meu amigo. Boa tarde, tudo bem? Tira a impressão aqui, cara. Xerox, tira. Xerox, só a colorida, mano. Colorida? Porque se branca, eu tô com 10. É? Quanto é que é a colorida? Tira duas aqui pra mim, por gentileza, cara. Você é casado, desculpa a pergunta, mano. Não. Rapaz, sim. Mulher, tem hora que enche o saco, meu bicho. Fala a verdade. Não são todas, não. Não vamos generalizar. Mulher, manda eu tirar uma xerox do negócio, mano. Aí chega... Dali pra aqui, bicho. A mulher já me ligou. A segunda vez a mulher me ligou aqui, bicho. Me acelerando a minha mente, bicho. Olha, bicho, eu não sei não, meu bicho. Vou mandar aquela mulher embora. Chegar em casa, nós vamos ter que ter uma conversa séria, mano. Já não aguento mais, não. Desculpa aí, viu, mano? Desabafo aí, viu? Chegar em casa, eu vou ter uma conversa séria com você. Certo? Esse negócio de você pedir pra eu fazer as coisas pra você, pedir um favor, eu fazer, e você ficar apertando minha mente. Nós vamos ter uma conversa séria. É hoje. Ou seja, já falei com você, e você continua insistindo. Chegar em casa, nós vamos ter uma conversa séria. Para de estar apertando a minha mente. Vai ficar assim? É, não tem problema, não. É isso mesmo que ela quer. Eu sei lá o que rolo é que essa mulher quer fazer comigo. Se não tiver querendo, até tomar as coisinhas que eu tenho. É bom. Vai entender. Será que é o monte, velho? É, não sei não, velho. O monte de cabelo, que são muito... Porque ela tá fazendo um procedimento lá de um cadastro que tá fazendo pela internet, eu não sei, eu já tô meio desconfiando. E agora tu me deu essa alerta aí, eu fiquei até agora com a pulga atrás da orelha. Tu me ajudou até a ficar com a pulga atrás da orelha, hein? Porque, vai entender, mas enfim. É dar o quê? Dar um real, né? Valeu, meu joelho. Obrigado, viu, cara? Desculpa o desabafo. Oi? Foi duas, mas é isso, tá certo? Não foram duas? Foi. Então, mas é a primeira impressão. Mas só tem uma. Mas a primeira impressão não é a que fica, pô. Não, pô, é pra ver. Agora tu me fez confusão, pô. Eu já tô meio doido aqui, agora tu me fez mais confusão ainda, pô. Tu não pediu duas? Isso, eu pedi duas, pô. Isso, tá certinho. Tá certinho. Mas você queria tirar a frente de vesco dele? Não, tá certo, tá certo. Você tirou certinho. Essa é de trás mesmo que ela mandou pedir, que ela mandou tirar. Então só foi uma aí, pô. Não, tá certo, pô. Tem duas. É que são duas. A primeira tá certa, essa daí é a tua. A primeira impressão não é a que fica, pô. Daí é a tua. Não, pô. É a tua é sua, pô. Tá certo, pô. Agora tu me fez confusão, pô. Não, não. Mas a primeira impressão não é a que fica, pô. Não faz confusão, não, pô. Eu já tomei doze já, pô. É, pô. Na verdade, mano. Na verdade, eu tô fazendo uma zoeira, mano. Eu faço vídeos pra internet, é zoeira, pô. O cara tá gravando ali. Pagulho foda, mano, né, pô. Ô, mano, desculpa a brincadeira aí. É zoeira, mano. O irmão tá gravando ali dentro, mano. Mano, tá tudo certo. Tem problema você aparecer lá na imagem? De boa? Tranquilo? Mano, brigadão, viu, cara? Desculpa a brincadeira, é a doideira aí, viu? Ha, 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 ha. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri